Tá caindo um mundo lá fora. Será que essa chuva é passageira ou será que nos próximos dias ficará dessa forma? Quem tem a resposta, quem pode falar melhor pra gente é ela, a nossa queridíssima Kelly Martins. Oi, Rude, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, realmente o tempo permanece instável em todas as regiões de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira. Aqui em 3 de agosto o céu já amanheceu nublado e já teve pancadas de chuva no meio da manhã e agora já está chovendo sobre a cidade. Pode chover também no período da tarde, também no período da noite, então hoje vai ser um dia bem chuvoso por aqui. E caiu também uma chuvinha fraca na madrugada, mudando o tempo e a temperatura praticamente em todas as cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Hoje a temperatura máxima não deve ultrapassar os 29 graus e tem mais chuva, viu, para quinta-feira. Desde o início da semana estamos falando que será uma semana chuvosa e realmente quinta-feira com possibilidade de chuva para toda a região, incluindo, é claro, aqui em Três Lagoas. Acompanha comigo este cenário dos municípios na região leste do estado. Olha só, 22 graus de mínima amanhã Três Lagoas poderá registrar com uma máxima de 32 graus. O município de Paranaíba, 23 de mínima com 29 de máxima. Aparecida do Tabuado, 22 graus de mínima, 28 de máxima. Inocência, 21 graus com 28 também de máxima. E Água Clara é a cidade aí um pouco mais quente em relação a todas as outras. 24 graus, temperatura mínima e 34 graus a temperatura máxima aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. E essa chuvinha deverá seguir aí até sexta-feira. Para o final de semana a previsão é que as temperaturas voltem a subir aqui em Três Lagoas e cessar, viu, esse período chuvoso. Estamos falando de chuva, vamos saber um pouquinho como é que está lá fora. Agora a Daiane Oliveira apareceu ali num link. A chuva caindo e realmente, olha só, momento bem chuvoso no horário do almoço aqui em Três Lagoas. Nós vemos aí algumas imagens. Você que acompanha pela TVC, canal 13.1. E também pelas redes sociais acompanha imagens de alguns pontos de Três Lagoas onde a chuva cai forte. E olha só, você que nos acompanha, continue com a gente. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já.